A CIDADE NO BRASIL Lá trovemos. Sparkles. Sparkles. Dómi si tu. SON QUI! Na, 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 na. E eu te far parura. Non é justo. Sparkles, tu hai bisogno de imparar e de confortar si bene. Si. E eu te far parura. Non é justo. Sparkles, tu hai bisogno de imparar e de confortar. Confortar si bene. Si. Que divertente esere cativo. Que divertente esere simpatico anche. Mangiamo! 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 Ti invidi o turista che arrivi, ti imbevi de forri e de scafi. Poi tutto d'un tratto te trovi fontana de trefi, che tutta è per te. E mentre il solto vage del contadone, la tua canzone in fondo è questa qua. Non, la pasta segliata degli italiani. Molto bene! Non, la pasta segliata, la pasta segliata. Che è spattare! Tu conheces o favorito Beratino Pinocchio? Agora, tu puoi ver Lui com te a casa. Tu puoi ajudar a Pinocchio a ser um garço bom. Comprar Lui agora e você pode ser seus amigos. Tchau! Vai a cantar Lui e dica desculpe. Mas como eu não sou? Dica como tu te senti. Dica como tu amai e asunci. Eu não sou comi. Un bom ideia da pala. La pala significa scusare. Eu provo. Qui? Grazie. Eu sou tu non hai voluto ferirme. Eu me sinto muito bene. Muito bene tu? Si. Eu vado a casa domani com a minha família. Tchau! Tchau! La memoria tuas ragazzi, siete bene. Siete boni ragazzi e ragazzi. Tchau! 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 Eu vou falar isso agora, então eu vou draccar. Eu não sei o que é isso. É isso aí? Oh! 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 Marcelo, get on that. Oh! Oh! É assim... Wow! Crack! Cacau! Minha despeche! Eu vou falar sobre o simpático, minha ajuda! Grazie. Eu sou tu non... Aiden! Crap! Grazie. Eu sou tu non... Eu sou tu non... Eu vou luto... Volem me! Grazie. Eu sou tu non... Eu vou luto... Volem me! I'm sorry, I'm so sorry Do you know what my favorite word is? I promise, I promise Laptoboos 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 It's a laptoboos Gratis You swore Oh, to God that you were not gonna laugh Oh my God He swore Amazing Alright, I'm sorry I know you want to kill me I promise I won't let But just for like Stop that She's lost her mind She can't find it I know, I have lost her mind Alright, I'm good Help